Venha se divertir com a gente, se inscreva já! José Comilão, eu vou explicar porque esse nome De noite, de dia, em qualquer horário, tá sempre com fome Adora comida de todos os tipos, mas prefere doces Por onde ele passa, mostra seus dentes de todas as cores José Comilão tem a cara redonda e tá sempre animado É sempre falante, só quando mastiga que fica calado Só tem uma coisa que disfarça um pouco sua boca enorme Quem olha de cima, enquanto mastiga, só vê o bigode José Comilão, om, 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 José Comilão, om, om José Comilão, eu vou explicar porque esse nome De noite, de dia, em qualquer horário, tá sempre com fome Adora comida de todos os tipos, mas prefere doces Por onde ele passa, mostra seus dentes de todas as cores José Comilão tem a cara redonda e tá sempre animado É sempre falante, só quando mastiga que fica calado Só tem uma coisa que disfarça um pouco sua boca enorme Quem olha de cima, enquanto mastiga, só vê o bigode José Comilão, om, 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 José Comilão Comilão E para assistir um vídeo tão legal como este Clique em uma das fotos ou no Totói Kids Para se inscrever no canal Obrigada por assistir Beijos, tchau! Tchau!